Boa noite então para todos, que Jesus nos abençoe, sejam bem-vindos a mais um, que sou o Hitler e o Eduardo Tarso, que Jesus nos abençoe, nos inspire. Boa noite para todos também que estão aqui presencialmente conosco, encarnados, desencarnados, na plateia que está ali atrás, que Jesus possa realmente inspirar as nossas reflexões. Nós estamos aqui, dando continuidade ao estudo da passagem, da expulsão dos 22 anos do templo, é uma passagem muito interessante, por vezes polêmica, dependendo de como vai se engordando ela. Nós temos buscado extrair aqui, como sempre, fazendo o Espírito da Letra, e ela nos tem trazido reflexões muito proveitosas, muito mais pertinentes do que talvez julgaríamos no primeiro momento. uma análise mais superficial, talvez tivéssemos alguma dificuldade de conectar essa passagem a nós, ou talvez encontrássemos nela até uma reflexão, um pouco da nossa personalidade, é um único momento em que parece que Jesus perde um pouco das estribeiras, mas não é essa. Não adianta querer usar essa passagem como uma certa justificativa para desenvolver os nossos templos, digamos. Então a gente tem buscado penetrar mais fundo, entender a significação desse templo, dessa gestoridade, dessa encenação do bom sentido que Jesus faz, porque é uma parábola de ação, é uma encenação simbólica, como se chamava naqueles tempos. E ela é uma passagem até curta, a gente já trabalhou aqui os dois primeiros versículos, hoje nós vamos para o versículo do 16. O primeiro versículo demandou de nós dois estudos, um versículo passado, nós conseguimos trabalhar ele em um estudo, os pontos centrais, os pontos portais, e hoje nós vamos então para o versículo 17. Eu vou ler o 16 para a gente recapitular, refrescar a memória, e então passo aqui para o 17. E não permitia que ninguém transportasse o pensílio através do tempo. Isso é o 16. Já o 17, ensinava e dizia a eles, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Vou pegar aqui a versão também do João Ferreira de Almeida, para a gente ver como é que ficou a versão. Ele diz, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós a tenho desfeito covil de ladrões. Esse é o nosso texto de hoje. Como a gente já perdeu um pouquinho do tempo nisso, a gente vai enxugar um pouco a revisão, para já avançarmos para o versículo de hoje que vai demandar um bocadinho de nós aqui. Alguém tem a Bíblia de Jerusalém aí? Com as notas? Tem as notas? Ah, as notas não. Não tem? Hoje o Tiago não está com a Bíblia de Jerusalém. Desculpa aí, a gente... É, tranquilo. Sobre o versículo... Ah, ótimo. Então, eu estou pegando a Bíblia de Jerusalém, só para a gente fazer uma organização com esse trecho, porque nós temos duas citações, na verdade, do Antigo Testamento desse trecho. Uma citação de Isaías 56, 7 e outra citação de Jeremias 7, 11. Se alguém puder abrir aí, alguém tiver com a Bíblia inteira... Alguém está com a Bíblia inteira? Não, não. No meu testamento. Então, não é Isaías 56, 7 ou Jeremias e Jeremias 7, 11? Tem uma. 56, 7? É. Só para a gente ler? Você quer ler aqui? A chama aqui, querida. Então, Jeremias e Isaías 1, 56, 7. É um momento aqui que ele está falando... Promessa aos estrangeiros. Ele está falando da relação que o povo deveria ter com os estrangeiros. E aí, diz assim, em determinado momento, Deus, simbolicamente, por meio do profeta. Traduzei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aí, ele segue aqui dizendo outras coisas. Mas, se já dá, vem para a gente entender o tom. Agora, se puder colocar aí o Jeremias 7, 11 para nós. O Jeremias vai falar na parte ali do povil de assaltantes. É o finalzinho do versículo. Então, este tempo onde o meu nome é invocado, será porventura um povil de ladrões a vossos olhos? E aí, ele segue aqui dizendo, mas eis que eu também vi oráculo de abrigo. Aqui, olha, vale ler o versículo anterior. Depois, vires e vos apresentares diante de mim neste tempo, onde meu nome é invocado, e dizer, estamos salvos para continuar cometendo estas abominações. Então, um a mais, o nove, o oito, perdão. Eis que vós, vos fiais, em palavras mentirosas, que não podem ajudar. Não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso, abaal, correr atrás de deuses estrangeiros, que não conheceis, depois, vires e vos apresentares diante de mim neste tempo, onde meu nome é invocado, e dizer, estamos salvos para continuar cometendo estas abominações. Aí, então, a conclusão, né? Esse tempo onde meu nome é invocado, será porventura um povil de ladrões a vossos olhos? Ou seja, a religião é só o lugar onde você se esconde da verdadeira transformação, buscando ali uma prevença autoridade, uma prevença favoritiva, e não um local de fraternidade, renovação. Então, só a leitura desses dois versículos já dá para nós um tom que vai ser importante aqui. Antes, brevemente, sobre o versículo passado, ficou algum ponto, alguma questão? Não transportei os utensílios através do tempo? Se a gente pudesse resumir em uma frase, duas frases, o que seria a ideia? A gente, até o final do estudo passado, a gente buscou fazer essa simples, em uma frase, tudo que a gente estudou. Um ponto importante que a gente falou, não torneis impuro ou comum, que Deus purificou. Em que contexto a gente estudou essa frase? Em que abrangência? A terra, a encarnação, a vida, é um tempo, onde nos cabe o louvar e honrar o Senhor, a todo tempo. E o que mais temos no mundo são criaturas passando aferradas aos utensílios, isto é, ao corpo, às fossas, aos recursos materiais, e completamente esquecidas da santidade, da sacralidade do que estão vivendo, daquilo que está diante delas. A criatura passa, não só pelos tempos de pedra, que tem o seu valor, que merecem o respeito e a reverência, mas ela passa pelo seu lar, como quem não vê a sacralidade, o valor imensamente sagrado que tem ali. Só vê ali o desenho de reclamação, de azedume, de dificuldades, de convivência, ela torna comum o que Deus santificou, ela não consegue ver o sagrado de possibilidades, de investimento, de amor e misericórdia que está ali no valor. Ou ela não aspreza o seu corpo, ela transporta o corpo de da fora como quem transporta algo de pouquíssimo valor. Ou se apega excessivamente a ele, dando tudo a ele e nada ao Espírito que ela é. Isso é também passar transportando utensílio pelo tempo sem perceber que está diante de um tempo. É não perceber a sacralidade do povo. Então, a gente aplicou isso a praticamente tudo, a vida, quando nós não conseguimos enxergar e valorizar o que há de divino nas experiências, o que há de mais sagrado, de mais fluido. E a gente cai em estados de azedume, de revolta, de rebeldia, de orgulho, de materialismo, de indiferença. Nós estamos com essas pessoas que Jesus tinha impedido. Olha, não passe pela vida carregando esses utensílios sem notar o que há de belo, o que há de divino, o que há de sagrado. Não dê mais valor aos utensílios do que a própria sacralidade da vida. Não se prenda excessivamente a eles. Então, é isso que representa Jesus tentando impedir as pessoas de cruzar aquele tempo físico, a que a gente transportou para o sentido espiritual, igual o Evangelho dentro de nós, o Cristo dentro de nós, chegue e diz, meu filho, não passe assim pela vida. Não passe com tamanho de diferença, com tamanho de ignorância pela vida. Não deixe de contemplar o que há de mais belo, e não deixe de aproveitar as oportunidades meninas. Então, em síntese, foi isso que nós conversamos. E hoje, o que nós temos aqui? Por onde começamos a abordar? Eu achei esse verbo ensinar algo interessante, porque, como você mencionou, na geral, essa passagem, existe como um momento de um Jesus que a gente não reconhece, que tem que repreender, em 2019, né? E aqui, ele, falei, ele os ensinava. Isso é um ponto importante. Então, nunca o Cristo perde nessa situação o viés, ou o objetivo educativo. Mesmo nas ocasiões em que ele foi um pouco mais enérgico, como no caso, aqui, em análise, ou quando, no diálogo com os fariseus, capítulo 23, a lei de Mateus, por exemplo, que a gente já estudou nas áreas, em conjunto com as lembranças, nunca o Cristo perde esse fundo, essa intenção educativa na sua ação. E é o que, muitas vezes, nós perdemos. Às vezes, nós estamos diante da imperfeição de alguém, da imunicação de alguém, e a gente se deixa em tomar pela raiva, pela impulsividade, e perde qualquer finalidade educativa na admoestação que, às vezes, a gente vai fazer. Vira muito mais uma expressão, expansão de pura raiva e perde-se a finalidade educativa. Agora, o Cristo, não, e o Evangelho nos ensina a aprender, sim, a recorrer a uma incerta energia quando ela se fizer necessária, uma firmeza de postura, mas sem nunca perder de vistas essa finalidade. olha, eu estou fazendo isso não para humilhar o outro, não para depreciar o outro, não para esmagar o outro, eu estou fazendo isso para elevá-lo a mais, para extrair dele qualidades ou ajudá-lo a encontrar qualidades que ele mesmo ainda julga não ter ou julga não ser possível desenvolver. Então, quando não se perde nunca essa visão, olha, eu vou fazer isso para educar, embora com energia, mas educando, isso te ajuda a usar adequadamente a dose de energia, que é o que Emmanuel fazia com o Chico naquelas suas falas tão conhecidas, que é o que Paulo fazia muitas vezes nas suas epístolas. Ele, por vezes, nas cartas, é vivo, é duro, como um pai, como uma mãe, visando a edificação nos seus telados, nos seus reventos. Então, não perder essa intencionalidade educativa já é um bom freio, já é um bom elemento de equilíbrio em toda ação que a gente for realizar. Bom, vou fazer isso, mas qual a intencionalidade? E se essa é a intencionalidade, deixa eu pensar melhor a minha ação. Ela deixa de ser mais impulsiva, vai ser uma ação um pouco mais refletida, mesmo que, às vezes, mais é longe. O que mais? A intencionalidade, a intencionalidade, a intencionalidade, a intencionalidade, seja um problema. Sério? E a gente percebe que muitas pessoas, primeiro, não tem um tipo de bonzinho, uma pessoa não tem autoridade, não tem que viver, e muitas vezes, acaba sendo necessidade de desenvolver, saber falar não, não tem questão em relação à autoridade. Exato. A gente comandou isso acho que no primeiro versículo, logo no início, com a passagem, e, de novo, a gente carrega aquela reflexão sobre os extremos. A humanidade caminha por entre os extremos e na busca definida. Então, a gente veio de um modelo que era de uma autoridade que passava da medida. Se a gente volta a alguns decênios, alguns séculos do tempo, ela criou da autoridade muito imposta, muito, às vezes, áspera, dura mesmo, que se desvirtuava da sua finalidade educativa. E agora, a gente vive aí às voltas, embora desista também desse modelo do mundo, mas a gente também vê que temos um grande desafio agora com justamente a ausência da firmeza, do posicionamento, de se respeitar pais, por exemplo, de relação a filhos, que é um suporte muito importante para o filho, ter essa confiança, essa estruturação de que tem alguém que está em um meio da educação, que é aquele que vai dizer não, que é aquele que vai colocar, se é de um outro mesmo, sem precisar recorrer à violência, à agressividade, como nós julgávamos na outra hora, seria uma demonstração de autoridade. Então, encontrar esse meio inteiro, a gente cita alguns exemplos, eu sempre gosto de mostrar o exemplo da Anacleta, no livro dos profissionais da Luz. A Rita Curioza, se não me falo de memória, ela tinha três ou quatro filhos e, por conta dessa condescendência excessiva, o Emmanuel vai dizer, o André Luiz, é uma ternura desmedida, uma ternura que foge a esse livro, ela acabou, digamos, limando por demais os filhos, alimentando ali certos caprichos, certas ilusões, e isso comprometeu gravemente a encarnação dos quatro filhos, que estavam agora, ela já estava desencarnada, preparando o retorno à vida física, e eles estavam nas regiões espirituais inferiores, porque desencarnaram em condições lamentáveis. E ela, no mundo espiritual, mais esclarecida, sentia que boa parte da responsabilidade era dela. Claro que há uma responsabilidade nos próprios filhos, as deliberações se expõem, mas ela, por aquela condescendência excessiva, pela falta de multidimismo educativo em alguns momentos, havia contribuído muito para aquela outra exceção. Então, ela sentia aquele arrependimento, aquele remorso, e preparava uma nova encarnação, em que os receberia novamente na condição de mãe, para auxiliar a exceção. Então, é um caso dessa ausência de uma perfeição. Mesmo uma figura como Chico, por exemplo, que é tão conhecida pela sua do Sul, com aquela branduca, com aquela coisa admirável que caracterizava o Chico, por vezes a gente vê ele sendo muito firme em alguns momentos. Amigos que não vieram mais criações com ele, dizem que, por exemplo, em que dizia respeito à doutrina, ele era muito firme. Se começava, alguém, de vez na ver, alguma coisa, ele era, óbvio, bem taxativo nesses pontos. Então, alguns até assustavam, mas que Chico é esse, que é o Chico comprometido com a ação, comprometido com a verdade, com o silêncio, buscar o caminho. Então, saber encontrar essa medida é um grande desafio para você. Sempre com essa finalidade, essa intencionalidade educativa, que ajuda a gente a ter a medida legal. Então, ensinava e dizia a eles que não está escrito, que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Por que você resgate do Velho Testamento? É isso que não tem? É uma pergunta que você já tem. Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente discutir. Os doutores da lei se apoiavam muito na Torá. Seria do Hebraico ou para nós o Antigo Testamento. Então, Jesus, várias vezes, falava, vocês querem o Antigo Testamento. Perguntei. Então, vamos usar o elemento que vocês estão tão observados. Que vocês valorizam. Porque o que vinha de Jesus propriamente eles ainda desprezavam, não consideravam, tinham relutância em aceitar. Então, Jesus fala, vamos lembrar do Antigo Testamento. Resgata certos trechos do Antigo Testamento e traz, claro, a sua interpretação, traz ali alguma cresca para dizer, veja, vai lá. O que vocês estão fazendo? como naquele outro momento que Jesus fala do mandamento de honrar com a irmã. Ele havia sido acusado de não obedecer a Torá porque ele não fazia lavagem das mãos adequadamente. Antes de uma refeição, Jesus não seguia lá todo o ritual esperando. E ele fala assim, o que vocês desacreditam, ou colocam descrédito nos mandamentos divinos, ensinando mandamentos que são humanos. E ele traz exemplos. Ele fala assim, vocês, por exemplo, aí esse exemplo que ele dá é um pouco mais difícil de explicar, mas vamos tentar simplificar aqui. Vocês falam assim, ah, o que poderia ser um auxílio ao meu pai e à minha mãe é oferta para o tempo. Existiam muitos que deixavam de auxiliar pai e mãe em momentos de necessidade, acreditando que ganhariam mais piedade, seriam ainda mais vizinhos seguidores de Deus que se dirigissem aqui, por exemplo, ao tempo, para os ofícios, para o enderejamento do tempo. E aí Jesus diz, com isso, vocês anulam, ou vocês menosprezam o mandamento divino para seguir tradições humanas. Vocês que criaram isso, vocês que colocaram isso acima do honrar pai e mãe. Mas o honrar pai e mãe está lá nos 10 mandamentos. Esse é só um dos exemplos de Jesus. que se serve para fazer esse resgate do Antigo Testamento explicado, contextualizado. Como naquela feita em que eles também muito apegados à questão do saco, por exemplo, de não poder fazer isso e aquilo. Ele lembra o caso de Davi, uma das figuras mais prominentes da tradição hebraica, que comeu os pães da proposição. Os pães da proposição eram pães que ficavam dentro do templo chamado lugar santo. e eles não podiam ser ingeridos a não ser pelos sacerdotes depois do templo que eles tinham que ficar lá dentro. Um dia, Davi fugiu com os seus companheiros, não tinha que comer e foi lá comer os pães da proposição. E aí, ele fala assim, Jesus traz a seguinte reflexão, veja, os homens foram feitos para os pães ou os pães foram feitos para os homens. Jesus não falou isso, eu estou fazendo a adaptação, é o mesmo que ele fala, vem cá, o sábado foi feito para os homens ou os homens foram feitos para o sábado? Porque ele era muito acusado, também perseguido, de não observar o sábado, porque ele fazia curas no sábado. E os doutores da lei, mas você está trabalhando no sábado, não importa se você está curando alguém, você está trabalhando, você não pode trabalhar. Aí Jesus fala, vem cá, o sábado foi feito, ou os homens feitos para o sábado? A regra está a serviço da humanidade, a humanidade está escravizada à regra. Entendem? A mesma coisa dos pães lá, Davi, os pães. Davi ia morrer, ele nem o rei Davi não ia ter toda a história lá do templo se não tivesse aquele homem. Foi lá, o sacerdote deu os pães para Davi, e vocês não reclamam disso, ele fala para o doutor Davi, vocês não reclamam disso, porque vocês estão reclamando agora, deu curado, sabe? Entendem? Então, Jesus, ele usa os próprios recursos deles, das bases ideológicas, informações deles, para mostrar o contrassenso deles no processo interpretativo. Aqui, é mais ou menos isso, didático, didático. E, ao mesmo tempo, também, é aquilo que ele fala, ele não vem mudar a lei, é a mesma, ele não vem explicar, ele se dá a ensinar, que a gente compreende. Então, há essa cultura que muitas vezes a gente vê, fala, Deus antes, Deus veio no testamento, Deus do mundo no testamento. O que há é algumas mudanças interpretativas fundamentais, alguns conceitos-chave que Jesus vai então quantificar. Mas, ele não vai desprezar que ele acabou de ser o contrário, vai construir sobre os próprios dois mandamentos principais, que ele estudou lá na parábola do bom sabretano e eram do Antigo Testamento, do Deuteronômio e do Deuteronômio. E, agora, a gente vai fazendo aqui uma conexão com o que nós lemos lá em Isaías, a gente foi lá e leu o versículo inteiro, que é esse textinho que é citado aqui, a minha casa, será chamada Casa de Oração, para todas as nações. Por que eu quis colocar a versão de Marcos e não a de Mateus? Inicialmente, se vocês lembram, a gente ia pegar a de Mateus. Aí, eu falei, não, vamos mudar. Por quê? Marcos, ele tem um detalhe aqui que faz uma diferença entre o capital. Mateus também registra essa situação, só que ele não registra ela toda. Olha como está em Mateus. Mateus 21,3 está escrito a minha casa e será chamada Casa de Oração. Qual a diferença entre as duas situações? Falou para todas as nações. Isso aqui é um elemento chave no entendimento da fala de Jesus. Onde que está ocorrendo isso? Quando a gente estuda lá as partes do tempo. No atrio dos gentios. Olha o nome, atrio dos gentios. ele serviria teoricamente para que então? Para receber ali os outros povos. Para que Israel pudesse confraternizar com os outros povos. Pudesse ali transmitir a primeira revelação que havia recebido. Aquelas informações espirituais e mais. Mas isso estava ocorrendo. o que que eles encheram o ato dos gentios? Descampo de mercador de mesa de camista e de bicho. Estão percebendo o que que há por detrás disso? Além da questão do desvio pela omissão pela justiça qual que era uma estratégia dos autores da lei? Para a gente não ter os gentios aqui não encher esse trem de bicho de boi não vai ter nem espaço para a gente ir aqui. Aí tem que receber eles. Eles não tem nem espaço para ficar aqui conosco. Vocês lembram de um início que a gente falou em um dos comentários que vemos? Até do mau cheiro de tudo mais de barulho ruído. Como é que um gentio ia extrair algo de edificante ali? Qualquer barulho para a confusão aquela coisa que não tinha espaço para a convivência. Então o fato é que eles poderiam colocar isso tudo fora do tempo. O que que foi no ato dos gentios? Eles podiam pôr ali no jardim das ordeiras? Podiam pôr nos arredores das orárias? Por que que eles colocaram os atos dos gentios? Porque nós não queremos os gentios aqui. Então Jesus está falando assim ó além desse aspecto vocês estarem misturando aqui interesses mesquinhos, materiais etc. Com o que é mais humilde com o que deveria estar voltado para mais humilde vocês estão usando isso de subterrute também para fugir na convivência e expansão da fraternidade. E quantas vezes na história das religiões nós não criamos mecanismos dentro das religiões para criar distância entre as pessoas mais do que aproximação entre as pessoas. Percebe? Esse modo superante seguiu na história da humanidade. Dentro das religiões a gente criava ali argumentos muito águas para nos afastar ainda mais dos outros ao invés de acolhermos compreendermos o que não significa homogenizar não é trazer todo mundo para pensar igual não é todo mundo não por dele comungar compartilhar mas em geral a gente foi mutuado em criar meios mecanismos desculpas justificativas razões para separar ainda mais ao invés de comungar pelo menos nos pontos em comum. A história das religiões muitas vezes tem sido essa história de separatividade em que a gente enche ali o tempo com os animais com os interesses para não abrir o templo a comunhão com os corações a fraternidade universal aqui já não estou mais falando de tempo físico estou falando de tempo do coração eu acho que por muito tempo a gente usou a religião como subterfúgio para servir as nossas vontades e se o outro tem uma religião diferente e está de desaporte com a nossa vontade não impedir um gentil aqui vai atrapalhar a outra sei lá da maneira como eu penso não tratando a religião como essa forma de ligação mesmo com o próprio lado de atrás de ligar de uma comunhão pensamentos assim relativamente não exatamente iguais mas que pelo menos possam se ajudar ali para contender o problema ou seja o maior conhecimento espiritual que se deveria traduzir em serviço se traduzir o que? em insulamento alimentando mantendo o público isso valia lá naquele tempo dos judeus para com os gentios isso valeu muitas vezes para nós na história do cristianismo quando nós nos insulávamos nos discursos teológicos nos debates nos concílios infindáveis e excluímos absolutamente ou desprezávamos os ignorantes ou aí eles davam só ali digamos convencional formalismo exterior e nada mais em termos de acolhimento de educação verdadeira de interesse realmente por aquelas almas mesmo processo então ao invés de traduzir sem serviço aquilo se traduzia ainda mais mais apego aos interesses pessoais e alimentação do orgulho que gera insulamento que gera facciosismo que gera separatividade então diga tipo alguma palestra alguma coisa assim certa vez levada para o Chico uma informação uma ideia de formarem um grupo de estudos só composto por médicos você sabe isso né e aí ele já apresenta essa objeção nesse sentido para evitar justamente essa separatividade essa seletividade essa casta que formaria o próprio estudo em si da doclina já estava nascendo aqui no escritismo querendo nascer um grupo semelhante ele vem já coloca as coisas no seu primeiro lugar isso é muito presente na história das religiões quando a gente volta lá a antiguidade por exemplo temíamos ali o capítulo 1 do livro depois da morte de Dalmerim ou melhor a primeira parte não só o capítulo os vários capítulos da primeira parte ele faz um estudo valorando sobre algumas religiões do pré-tempo em alguns momentos ali ele fala das chamadas religiões iniciáticas ou dos ciclos iniciáticos então na antiguidade isso era tudo comum tinha sido um circo uma casta que debruçava-se sobre estudos mais profundos e ao povo se ofertava muitas vezes o polioteísmo só os rendimentos exteriores de religiosidade isso veio acompanhando a humanidade nessas religiões do pretérito quando a gente vai no Egito Antigo quando a gente vai na na doutrina védica quando a gente vai na Índia mais as castas que ainda permanecem de modo muito raigado por lá e outras tradições espirituais os próprios judeus que receberam foram detentores da primeira revelação mas eles se insularam de tal modo dentro daquele alfanismo daquele internacionalismo que tinham imensa dificuldade de conviver com o gentismo desprezo até com o gentismo a gente citou acho que estudo passado no caso de Pedro com o cinturão Cornélio hoje três anos convivendo com Jesus Pedro ainda pensava em não entrar numa casa de gentil não fosse aquela visão que a espiritualidade apresentou pra ele não torne isto com o que Deus colocou vamos quebrar essa gralha de divisão Pedro o Alain apresente a mensagem ao Cornélio pra ver como que estava carregado naqueles corações e mesmo depois a gente vai estudar com a de Paula a gente vê os judaizantes ali tentando ainda voltar porque isso era muito forte eles chamavam aquele zelo cada um muito mito enfim parecendo que é um cuidado na verdade tinha esse componente de separatividade tem uma mensagem do Emmanuel que tinha um faccionismo na minha de luz 36 aí tem um trechinho que é muito bonito que ele vai falar assim querem todos que Deus lhes pertence todos os povos ali criaram esse Deus é o meu Deus não pode ser seu só da gente e ele fala querem todos que Deus lhes pertence mas não cogitam de pertencer a Deus e aí ele conclui a mensagem dizendo que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal é imprescindível porém que compreenda a paternidade divina por essa sagrada herança de todas as criaturas reconhecendo que na casa do pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um inclusive essa era uma das mensagens que a gente tinha se falado com a lei só leu um pouquinho antes ele diz assim mas em todo instituto religioso propriamente humano há que evitar um perigo o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublíveis edificações espirituais católicos protestantes espiritistas todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia aquilo que deveria de cumprir uma tarefa de agregação de fraternidade apesar das diferenças das várias tradições religiosas elas deveriam ser caminhos entendidos como caminhos que vão mudar na mesma finalidade mas em geral se torna as mesmas maneiras quando não de preconceito às vezes até mais de perseguição como a gente viu ao longo do século por isso ele diz infelizmente é muito grande o número dos orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras por essas garras portanto de faccioso isso é uma herança também do polideísmo na época que se tal deus estivesse anulado em uma guerra estaria à frente de um inimigo como é uma forma de separação realmente de mostrar que é possível dominar usar a religião para uma dominação entre eles e me tornar especial de alguma forma e nesse sentido a importância da tarefa que os judeus receberam com a primeira revelação de apresentar essa visão de um Deus único mas nesse clima de fraternidade e confraternização que foi o que a maioria não conseguiu foi justamente o que Jesus aqui está questionando respeito desse facciosismo que foi alimentado como depois foi uma proposta para o cristianismo mas que nós também ao longo dos séculos da mensagem do cristão muitas vezes nos desviamos nesse espírito de facciosismo dentro do próprio cristianismo não é nem em relação às outras também mas dentro do próprio cristianismo como a gente criou dificuldades entre nós para uma convivência respeitosa que vise os pontos principais e saiba reconhecer que são acessórios você falava lembrando até o versículo anterior a palavra usada vaso o versículo o vaso escolhido Paulo apóstolo dos antigos ele é que trouxe essa que fez essa expansão universalista que estava preparado para justamente isso por aqui essa mensagem chegasse a todas as nações que está nesse versículo e a gente falava aqui mais cedo da energia em muitos momentos ou às vezes o que Paulo mais se serviu dessa energia educativa foi justamente nesse aspecto a universalização da mensagem ele batia o pé mesmo e falava olha nós não podemos colocar o que é acessório como mais fundamental foi bastante firme às vezes ele ficava até bravo mesmo o Pedro tinha que intervir porque eles queriam por exemplo colocar a circuncisão como sendo uma condição sine qua não para todo cristão o que é o maior possível isso não é uma questão fundamental que os judeus continuem com a sua tradição respeitável lá para eles mas submeter todos os gentios a isso é uma questão que é uma questão exterior é não entender a mensagem nesta veja esse foi um debate gente cano e dente no cristiano que permitiu gerou imensas disputas Paulo teve lutas américas para conseguir consolidar isso olha a circuncisão do coração como ele diz é mais importante do que a outra circuncisão mesma coisa a questão das carnes lá que os judeus tinham que os pagãos não seguiam os situais de pureza a observância do sábado o homem e mulher também rega tinha cento de coisas para as mulheres ao longo da história uma posição diferente da dos homens Paulo foi muito firme nesse quesito e conseguiu não fosse ele dificilmente por isso ele teria se desempulado desse universo desse contexto por isso ele foi chamado de um apóstolo dos gentios ou apóstolo das nações ele tinha essa consciência e mais ele tinha essa consciência de que aqui até agora nós falamos um âmbito mais de religião exterior religiosidade extrínseca vamos dizer assim mas é preciso trazer isso principalmente para o coração então a minha casa onde é a casa de Deus é igrejal e a casa de Deus é o universo inteiro se quisermos entender no sentido mais é um mas também fundamentalmente cada espírito pensando nessa perspectiva interna agora o que Jesus quer dizer a minha casa será casa de oração para todas as nações ou seja o meu coração tem que ser um templo aberto a servir a acolher e amparar a qualquer nação e por nação entendemos as múltiplas condições de cada espírito a diversidade de espíritos na terra não significa que eu vou concordar com ele tudo que ele defende tudo que Jesus destra mas algo de bom eu tenho que deixar na vida dele algo de útil eu tenho que ser ravido daquele coração de alguma maneira o meu coração tem que ser para ele um corpo um refúgio um estímulo algo nesse sentido mais uma vez aqui a gente até faz um livro com o bom samaritano que nós estudamos lá não estabelecer diferenciações que se respeita ao serviço porque quando somos nós o necessitado nós não estabelecemos porque quando somos nós o que vamos trabalhar nós ficamos ah mas o fulano pensa assim ah mas o fulano pensa assim você tem todo o direito de não concordar com ele mas não tem direito nenhum de odiar imagina como mudaria as relações num Brasil conflitado dividido com o que nós temos em vida se a gente tivesse essa compreensão que as vezes nem entre os espíritas ou cristãos nós encontramos você tem todo o direito de não concordar com as ideias dele discordar de todas as ideias dele mas você não tem direito nenhum de odiar de ser para com ele agressivo e aí a gente vê lado A se referindo ao lado B de maneira chuva agressiva depreciativa espírita e cristão a minha casa será casa de oração para todas as nações então ele é filiado ao partido tal tem isso por é dele Deus abençoe seus caminhos mas isso não te dá direito de odiar isso não é uma justificativa plausível para você desprezar desumanizar xingar diminuir essa ideia minha casa será casa de oração para todas as noções eu não quero um coração dividido eu não quero um coração que a minha A odeie e odeie C odeie eu quero um coração que esteja disposto a amar de A Z respeitando as diferenças e nem sempre concordando é claro que é do processo mais disposto a ser só essa lógica de atrair o antigo o que nós estamos vivendo modernamente até dificulta a gente ficar fazendo essa separação a banda A B C e grande os outros porque a gente pensar nessa ideia de uma instituição de governo é bem comum de todos é o progresso que a gente tem que amar por excelência e juntar nessa parte progresso a verdade a humanidade e assim entender que pensamentos de verdade não caminhos e tal mas no que diz respeito a espíritos não há questionamento não há caminho alternativo ideias podem ser debatidas às vezes até que é energia agora espíritos precisam ser compreendidos amados servidos claro que para com isso você vai ter mais simpatia mais afinidade que é natural o processo com outros que são muito antagonistas você vai ter respeito você vai não desejar o mal como diz lá Kardec explicando a mais nossos inimigos então é isso que está aqui no fundo casa de oração para todas as lições que todo espírito encontre no coração que é a casa de Deus em você no seu coração ele encontre algo de bom algum estímulo alguma luz algum traço de Jesus por quê? o que que geralmente a gente faz? a gente entulha o coração de animais de mesas de camistas de cadeiras de vendedores de pombos a gente entulha o coração de quê? de interesses né? pessoais de pontos de vista de caprichos de personalismo e aí não há espaço mesmo para acolher o outro de uma nação tão diferente é o mais desafio então entristece ver aqueles informados pelo evangelho que não se dispõem minimamente a fazer uma reflexão nesse sentido como é que você vai acolher de todas as nações se o seu coração está cheio das mesas lá dos camistas que representam o interesse nesse mundo está cheio o seu coração de animalidade de animalidade de óleo de ressentimento como é que você vai estar aberto para ser na vida daquela criatura um traço do tempo do divino é isso que você está dizendo eu fiquei pensando aqui agora acho que é assim se a gente se propõe a limpar esse tempo naturalmente vai ter o tempo necessário de começar a remover os animais desarmar as barracas tirar as pessoas ali que são escondistas ou seja vai ter toda essa turbulência e mesmo assim o coração sincero já quer correr os gentios os próximos é nosso vai ter também esse processo de progressão porque eu me lembrei muito daquela passagem do Paulo quando ele disse que o bem que eu quero isso ainda não faço e o mal que eu não quero isso ainda faço então assim é excelente já os Espíritos que colocam isso na linha é isso que eu preciso fazer e Paulo vem mas também tem esse processo peraí vamos desarmar aqui que seja um martelinho para puxar esses pregos aqui e começar a tirar as esmadeiras vamos achar algum lugar para colocar os animais vamos domesticar é isso o divino evangélico começa a operar no coração a partir do momento que você se entrega a ele tudo isso que a gente está vendo aqui Jesus derrubando mesas de rabista expulsando não permitindo transportar a sua pessoa no tempo é o que? é o trabalho do evangelho dentro do coração abrindo espaço para acolher a todas as nações tira isso está lá os animais ocupando espaço claro aqui representando a nossa animalidade vem Jesus vamos abrir espaço deixar essa animalidade lá para o pretérito ao código que a gente tem para a gente abrir espaço para o futuro a fraternidade que é o que vem do amanhã que é o ideal da evolução está aí dessa lógica de comercialismo de interesse mesquinho interesse inferior interesse pessoal vamos derrubar essa mesa de camista colocar ela para abrir espaço para as outras nações para a fraternidade para o serviço para o amor isso é o trabalho do amanhã então agora em nós mesas estão sendo derrubadas animais estão sendo derrubadas vendedores de compras também tudo isso está ocorrendo entre nós aquilo que estava passando está dentro extraído lá da vida lá dentro Jesus está falando para olha para a vida isso está em curso no coração sendo educado pelo evangelho e essa oração aqui claro que tem um sentido mais amplo minha casa será casa de oração a gente já não está falando mais aqui só de membros exteriores que tem essa fidelidade de opinião de reunião de oração de estudo mas pensando agora no texto do coração quando ele fala minha casa será casa de oração ele está dizendo que então a nossa vida deve se resumir a palavras voltadas para Deus direcionadas ao Criador principalmente a isso por e simples contemplação ou por oração aqui ele define uma compreensão mais ampla do que seja oragem o que é oração o que é oração é oração primeira lei lei de adoração então quando fala assim minha casa será casa de oração Jesus está tratando o que? da adoração nosso dever mais fundamental primeira lei moral adorar a Deus então o seu coração estará destinado direcionado a adorar a Deus em toda parte isso que ele quer dizer minha casa será casa de oração o seu coração não vai ser mais um ambiente de campistas de animais de ilusões de artificialismo o seu coração vai ser um recinto sagrado consagrado a adorar o Pai então o que que vai estar neste recinto agora o que que vai estar vivendo eu penso que toda tudo aquilo que é bem de Deus é toda a sua criação então não dá pra você dizer que ama a Deus sem amar as suas criações não dá pra dizer que eu amo a Deus e quero adorar a Deus se eu não quero me levar daquela mágoazinha que eu guardo as sete chaves lá no cantinho deste recinto não dá pra dizer que eu amo a Deus que eu estou sinceramente comprometido com Deus se eu não quero abrir mão daquele apegozinho daquele víciozinho que eu guardo ali todo o esmero no cantinho do coração então pra realmente adorar eu preciso abrir espaço nesse recinto pra que ele o preenche se o recinto está preenchido com interesse que é puramente pessoal com sentimento ruim com marco com ressentimento com ódio com orgulho não há espaço pra Deus não é mais uma casa de oração está aquele templo contaminado preciso purificá-lo que é todo morte aqui pra passar então a gradação ela vai perdão a oração ela vai graduando-se conforme o Espírito vai evoluindo ela começa nos seus primeiros alvores ali quando o Espírito vai fazendo os primeiros movimentos de libertar-se do ruído do orgulho ela começa com o primeiro espaçozinho que eu consigo abrir naquela bagunça que está nesse tempo mas ela vai culminar com todo aquele espaço ofertado e reservado a Deus e as suas criaturas fazendo isso então a oração ela começa na nossa vida em alguns momentos ah, eu paro para orar de manhã à noite quando eu vou fazer o estudo mas ela vai terminar com uma oração constante todo o tempo toda a vida o Espírito sublimado a sua vida é oração porque cada pensamento cada propósito estabelecido por um ser é uma oração às forças da luz ou uma invocação às forças da som como dizem que eles clarecem entre até isso e se assim o erro quando todos os seus propósitos forem dividos tudo o que você pensar será oração essa é a meta minha casa será casa e coração esse é o propósito da evolução todo o pensamento seu todo o sentimento seu que estiver organizado por Deus você terá alcançado essa oração que dá para fazer mais um paralelo com a passagem do Dan Samaritano que fala da limpeza do coração para que Deus possa entrar e lá a gente falou de entrar na vibração correta para ter o amor de Deus para a gente alcançar o amor de Deus analogias semelhantes só não tem um exemplo mas a ideia é a mesma afinar o coração a ponto de entrar em perfeita sintonia com Deus ou liderar a planificar o coração a ponto de ofertar integralmente a Deus essa é a meta tudo lá Carol boa noite a todos Arthur só para relembrar um pouquinho do estudo passado então é a edificação do templo em nós né essa construção de área no lar no trabalho com a pessoa difícil enfim acho que passa um pouco por isso passa por isso nesse trabalho interno todos os dias de edificar em nós esse templo né exatamente todos os templos exterioros do mundo estão ou deveriam estar a serviço disso da descoberta e edificação do templo interno e quando cada sentimento pensamento estiver em harmonia com o criador então a gente terá alcançado essa função tudo que fizermos será oração de interno e de internalização também né é tão interessante isso uma vez a gente comentou aqui o que que nós tínhamos o santo dos santos três elementos alguém se recorda um é mais lembrou o que eu achei que ia ser mais difícil lembrar o maná beleza o maná um pouquinho de maná o que mais que estava lá o mais importante que o gente não isso ficava no anterior é eu achei que você tinha falado cajada um cajado que era o cajado de Arão o irmão de Moisés e o principal o que que estava lá o que Moisés obteve as tábuas da lei e Moisés obteve o Sinai dos dez mandamentos então nós tínhamos as tábuas da lei o cajado de Arão e uma porção de maná olha o que é bonito isso né quando se constrói um taberná visto em cima alguns estudiosos até trabalharam nisso ele tem a foca de um ser humano e aí lá no mais interno do taberná nós temos esses três elementos as tábuas da lei onde está escrito a lei de Deus na consciência o mais interno da criatura você vai encontrar aqui as tábuas da lei o que mais você vai encontrar lá o cajado o que representa o cajado qual a faculdade mais importante sem a qual não há qualquer progresso a disciplina eu diria que é filha direta dela que é a vontade o cajado ele é um símbolo da condução o direcionamento e quem dá isso para a alma é a sua vontade então no mais íntimo de nós a gente vai encontrar as tábuas da lei o cajado é o arão que é a vontade e o pão o maná que é o que? o elemento o mais íntimo de nós nós comungamos com Deus e dele recebemos o aponte a nutrição para que a gente possa avançar os processos evolutivos então os três elementos que estão no mais íntimo do tempo são na verdade três elementos fundamentais para a evolução do ser a lei gravada e subida na própria consciência o cajado da vontade que é o meio que se serve para estabelecer o seu caminho e a nutrição da comunhão com o divino que é o que o sustento de esperança de fé de estímulo assim que é jornal então veja como que não era simplesmente uma construção dele exterior do tempo ele tinha um caráter pedagógico educativo a ser decodificado no tempo ao longo do tempo e é isso que a gente está aprendendo aqui todos esses tempos os movimentos exteriores de religião religiositária as tradições espirituais visam nos ensinar essa oração que um dia será intermitente não terá solução de contiguidade ela será constante como diz Leandrini chegada a certa altura o pensamento da criatura é uma oração constante chegada a certa altura o pensamento da criatura é uma oração constante isso é o que Jesus deve a minha casa será a casa do coração nosso coração ainda é dividido entre camistas animais e algo já da presença do Senhor mas dia virá que ele será integralmente consagrado a oração entendida no dia que conseguimos expulsar desse recinto de mim tudo que seja expressões ainda desse comercialismo desse interesse daquilo que seja mais rasteiro para isso para mostrarmos isso separei aqui uma mensagem está no livro Carmo de Verdade de Vida capítulo 27 chamada Na oração e Emmanuel vai comentar um versículo interessante Lucas 11 quando os discípulos voltam-se para Jesus e dizem Senhor ensina-nos a orar o mal depois disso Jesus ensina a oração Pai nosso mas interessante Senhor ensina-nos a orar e aí Emmanuel comenta assim a prece no círculo do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações porque existem crentes de todos os matizes dos vários cursos da fé gradação de mim os seguidores inquietos reclamam a realização de propostos importantes então o caso desses corações a casa divina ali que seria o coração ele ainda está dividido ali entre muitos propósitos inconstantes então a sua oração não consegue se expressar funda porque ela está contaminada por esses propósitos inconstantes os egoístas exigem a solução de caprichos infedores então os egoístas são aqueles que nesse recimo sagrado albergam ainda ali às vezes fica visto né das trocas dos interesses do egoísmo então neles também aquela casa ainda não é uma casa de oração pura integrada os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo tem gente que se serve da oração como da religião para rogar o mal para o próximo então aquele sagrado coração ainda não está pura ainda não é integralmente uma casa de oração os tristes pedem a solidão com a sua idade os desesperados sublimam a morte então mesmo um recurso que tem essa finalidade divina como oração a gente percebe como nós ainda contaminamos muitas vezes esse recurso ou esse recimo em nós inúmeros beneficiários do evangelho imploram isso ou aquilo com alusão a boa margem dos negócios que lhes interessa a vida física em suma buscam a fuga anelam somente a distância da dificuldade do trabalho da luta dívida que foi o que a gente falou lá Jesus derrubando as cadeiras dos vendedores de compra quantos não se aproximam do evangelho buscando simplesmente comunidade favoritismo isenção de dúvidas Jesus algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor cessam as rogativas ruidosas quando eu li essa frase eu lembrei que nós vemos lá quando descrevimos o tempo e um dos historiadores falavam imagina o barulho que era aquele local tanto de animais tanto de gente aquela bagunça toda camista anunciando isso e o outro outra você andou vendo mais barato aqui promoção aqui você imagina o ruído que era lá aquele tempo físico mas imaginemos o ruído que é o nosso coração enquanto a gente ainda conserva essas ilusões esses interesses esses caprichos não dá pra ouvir a voz divina lá dentro dificilmente a gente ouve a voz divina mas quando aceita alguém o discipulado definitivo ou quando o Cristo começa a penetrar o tempo cessam as rogativas ruidosas por quê? Adeus capistas adeus vendedores de pons adeus os animais silêncio abertura de espaço ambiência renovável acalmam-se os desejos tumultuários tumulto que estava antes lá Jesus o evangelho vai fazendo a serenata converte-se a oração em trabalho edificante é uma oração que ao mesmo tempo é busca de inspiração mas vamos em sério o discípulo nada reclama e o mestre respondendo-lhe as orações modifica-lhe a vontade todos os dias alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores olha só o Cristo vai alijando o que é alijar? expulsar eliminar remover alijando do nosso íntimo objetivos inferiores o que ele está fazendo aqui? alijando aqueles elementos do tempo exatamente isso eu lembrei de uma passagem que é o evangelho sobre o Espiritismo que Kardec coloca principalmente talvez seja um Cristo consolador que o mestre diz que ele como bom pastor o bom sergador ele vem trabalhando nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos o evangelho do Espiritismo é justamente aqui nos nossos pensamentos vai alijando constantemente diariamente o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso porque gente nós com aquele tumulto com aquele ruído lá dentro quase nós vamos nos ofertar lá de hoje então com Jesus a gente vai aprendendo a ser um servo alegre e silencioso estamos falando só de silêncio de palavras estamos falando de silêncio pela acidez mental ansiedade brandura tendura tudo isso é sinal de quem internamente tem conseguido estabelecer esse silêncio não que de um salto nós estaremos livres de todos esses animaizinhos de todo esse tumulto e de todo esse ruído mas pelo menos a gente já consegue em uma parte daquele recinto estabelecer um silêncio tal que possa ser ofertado a outras vidas um exercício constante tem um ditado eu acho que em Du fala que quando a gente ora a gente fala com Deus quando a gente medita silencia a gente ouve Deus Deus fala com Deus Deus fala com Deus então é um trabalho que a gente tem que construir né por isso despreza a convivência com isso aqui né com as lições do mestre não com esse livro contexto isso aqui é forma mas com o mestre nas suas lições é esse trabalho de beleza de purificação dia a dia para que haja cada dia mais menos frio menos com o mundo menos desejos interiores cultuários como estão descritos e mais alterno de silêncio acolhimento pra nunca mansidão alegria àqueles que precisam encontrar o tempo ou que ainda não encontraram os próprios né o mestre fala assim pra Pedro no livro Boa Nova né capítulo 12 seja o nosso coração uma sala iluminada que a gente possa ofertar nosso peregrino onde ali eles possam encontrar uma palavra livre um acolhimento um consorso então fazer do coração um tempo uma sala iluminada e silenciosa em que o outro queira estar goste de estar poxa é tão bom estar aqui com aquela pessoa e transmite um silêncio uma paz esse é o trabalho e ali já no nosso tempo isso só pra silenciar ó tem uma aqui antes de passar pra livro já disse-lhe o mestre levanta-te e segue-me ele é Deus e segue-me então a minha casa será a casa de oração nesses termos quando eu conseguir ofertar as vidas ao meu redor de quaisquer nações de quaisquer partidos políticos de quaisquer ideologias de quaisquer visões do mundo silêncio acolhimento respeito compreensão ainda que haja discordância de ideias que é natural aí eu estarei entendendo qual a finalidade da religiosidade na minha vida fica lá livre tchau é só resumindo assim enquanto vocês estavam comentando eu acho que pra trazer pra um termo espírita toda essa passagem na verdade ela representa a reforma íntima né que o evangelho vai fazendo nos nossos corações é literalmente a ideia da reforma tira uma coisa de lugar põe nada pra fora mexe e vai nos transformando né esse é o objetivo exatamente pra ofertarmos um tempo cada vez mais belo mais acolhedor mais orgulhoso aos corações que transito o tempo do coração a todas as nações sem preconceito sem divisões não usando utilizando né da religiosidade pra alimentar a divisão pelo contrário aprendendo com ela para ampliar expandir a fraternidade e a compreensão então uma lição mais eventual aí pra nós antes dos desafios dos tempos modernos e a parte final eu ia comentar que a gente ficou muito bonito e vai percebendo vai caindo nas fichas porque a gente fala de paz de silêncio enfim a gente fica procurando as coisas esses barulhos fora né o mundo porque não a gente consegue fazer silêncio porque o mundo tá barulhando você vai percebendo que tá tudo acontecendo dentro de você tá vivendo muita questão dos sócios proféticos a gente é lembrado lá na mensagem que eles moram dentro então tá tudo dentro vai tudo acontecer interiormente não vai ser algo que vai ser visto de fora então é um processo muito particular de cada um do meio que vai acontecer é assim fundamentalmente particular interno que vai acabar depois tendo uma repercussão lá fora na maneira como é incluído e relacionado com as pessoas mas que não será alcançado sem esse trabalho fundamentalmente interno ele é repercutido de uma maneira silenciosa de uma forma você não vai sair gritando olha olha como estou renovado olha como estou melhor as pessoas vão comparando assim mas isso é diferente então as pessoas junto daquela pessoa você se sente impelido a pensar mais nas coisas de Deus junto daquela pessoa você se sente mais impelido a buscar a virtude isso é a conversão que se espera de um espírito aquela pessoa que induz um outro espírito a buscar as coisas transcendem a gente para pensar que é acima da matéria aquilo que transcende a matéria são vidas assim que a gente precisa na matéria são pontos são catalisadores de espiritualidade onde estão essas são as vidas convertidas em tempos dos vivos você veja quantas pessoas assim que não tinham qualquer busca de religiosidade diante de um Chico Xavier não se sentiram imperidos às vezes nem porque converam pessoalmente com ele mas porque viram um filme viram um vídeo que ficou gravado dele o Chico Xavier desse cara é uma coisa diferente é uma vida convertida em tempo coração purificado exemplo do seu Tomelo que era igual o outro ator lá também fez o Chico também acho que era até ateu não era viralista mas ele foi tão tocado pelo filme tão tocado pelo filme que ele realmente se tornou um admirador e ele se emocionava toda vez que falava disso exatamente então você imagina uma alma que fez isso há quantas outras almas ela produzia um encontro com o divino de maneira silenciosa de maneira sutil então esse é o processo e aí a gente entra na parte final mas vós fizeste dela um covil de assaltantes que sentido aqui covil é caverna toco é aquilo daquilo lembra aquilo de quem está fugindo assaltante faz a coisa errada e ele foge esconde na toca esconde o covil então já denota aqui um processo de fuga vocês estão usando a religião como processo de fuga e não de crescimento espiritual chamando a atenção também aqui que ele fala vós tem respeito dela é a gente não é religião esse que é organizado não é o outro que está te pondo algo e a saudade em que sentido eu pensei que como a gente está falando em relação do tempo para oferecer para a santa estar mais ligado com o divino com as palavras do evangelho vai sempre oferecer algo a saudade que ele está retirado então os gentios vão lá mas além de não receber algo em troca se sentiam até mais usurpados das questões divinas por exemplo trazendo isso para um plano bem amplo mesmo a gente até falou isso quando estávamos falando dos campistas daqueles que compravam e vendiam dentro e falou assim toda faculdade que a gente recebe todo conhecimento que a gente recebe a gente recebe com propósito e colocar aquilo a serviço de Deus ser ligado próximo e se eu não coloco essa minha faculdade a serviço de Deus próximo eu sou no fundo o que? eu sou o mínimo um avaro que guarda esses recursos só para mim nos horários e no fundo também chego a ser alguém que usurpa porque eu estou usurpando do tempo da saúde mas eu estou usurpando esses recursos que recebi do Criador só para mim não nos colocando a serviço para aquele que me deu esses recursos com uma condição colocar aquilo em serviço eu me torno aquele que recebeu o talento que me derrou portanto não multiplicou que é tanto um avaro como também no fundo ele acaba devolvendo depois mas muitas vezes a gente toma aquilo para nós e nem que ele devolver acha que não pode ter que devolver e nesse momento nesse sentido nós estamos olhando como as saudades toda vez portanto que nós tendo recebido algo de Deus tendo mais lucidez quanto o que recebemos de Deus não damos expansão aquilo na vida não fazemos com que aquilo chegue a outras vidas eu estou sendo assaltante eu estou usurpando o criador estou usurpando o meu irmão eu estou furtando o tempo das oportunidades para fazer daquilo algo ou apenas de serviço do meu interesse pessoal então nesse sentido que eu agora falo com o Chico como perguntaram quem é imprimoso qualquer um de nós que foi descoberto porque aquele mandamento que é um dos primeiros um dos dez mandamentos não furtarás talvez nós não furtemos mais do ponto de vista de propriedade privada mas quantas vezes nós não literalmente furtamos outro em sua tranquilidade em suas possibilidades de evolução porque não compartilhamos a paz não compartilhamos o estudo não compartilhamos o bem nós estamos furtando algo que poderia passar por meio de nós e o limpo de Deus então há outras naturezas de furto para além simplesmente do furto de propriedade privada e é para essas que nós precisamos estará atento se eu se eu tenho muito conhecimento espiritual e isso não se traduz na minha vida como manancial eu retorno aquele rico da parábola ele é o rico do Lázaro a gente lê aquela parábola muito como viés materialista o rico lá não ajudava materialmente o Lázaro mas quantas criaturas não estão vida fora como Lázaro assim pedintes a língua de recursos espirituais e eu diante daquela criatura me furto aquele dia de agir diante dela em paz com a comunidade e eu oferto azedung eu oferto agressividade ignorância então eu estou furtando aquela criatura porque aquele recurso espiritual que está comigo deveria estar sendo atentido a ela mas eu não estou fazendo então eu estou sentindo uma bíblia está parado está parado furtando servir também por direito de outro para ilustrar isso a mensagem do Emmanuel Fonte Vila 142 não furtes ele comenta uma fala de Paulo em sua carta aos Efésios 4.28 aquele que furtava não furte mais antes antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom para que tenha que repartir como tiver necessidade olha que interessante fazendo com as suas mãos o que é bom para que para agariar e agariar mais e mais e somente agitar não para que tenha que repartir como tiver necessidade será que a gente trabalha com essa lógica de que parte do que eu estou agariando quando eu trabalho não é meu existe um conceito nas escrituras que é muito mal interpretado deturpado infelizmente que é o conceito do dízimo qual que era a ideia do dízimo a ideia é basicamente o seguinte olha eu te dei Deus falando para a criatura a semente a terra o sol a chuva a saúde o tempo todos os seguros quando você produzir eu quero uma parte disso que você produziu para eu direcionar aos mais necessitados isso é a ideia do dízimo outras palavras todo fruto do seu trabalho é seu não a gente acha que é mas na lei de vida parte do que sangraria com o seu suor com o seu esforço está pela lei de vida ou deveria estar direcionado ao próximo não te pertence agora a porcentagem disso você vai derrubir conforme a sua consciência mas tenha certeza de que uma parte disso uma porcentagem não é sua é sempre o dízimo que não faz todo sentido ora ele te deu ah mas eu trabalhei isso aí tá mas quem te deu todo esse trabalho quem te deu trabalho esse tempo quem te deu tempo quem te deu carro você ia até lá quem te deu pé você ia caminhar até lá quem te deu oportunidade de estudar quem te deu conhecimento quem te deu ele só pede alguma parte para direcionar a quem tem menos essa é a ideia do dízimo olha como a gente tem que dizer pô é não vou ficar 100% meu se é uma só não é meu próprio essa é a lógica então é o que o Paulo está dizendo aqui os reféritos a mesma coisa e ele diz assim há roubos de variada natureza jamais catalogados nos códigos de justiça da terra furtos de tempo aos que trabalham por isso que a gente fala pontualidade é caridade e a gente deve respeito a quem está sabendo usar a grande terra você imagina você marcou um negócio com o Chico Xavier você vai chegar meia hora atrasado sabendo o tanto que o tempo do coração daquele atrasado é curto é apertado você vai furtar 30 minutos de alguém com o Chico Xavier vai furtar uma hora de alguém com o Morumbus em Barcelona deixando ela esperando embora jamais por que furto de tempos que trabalham assaltos da tranquilidade do próximo então a tranquilidade que você tem você tem ela perante Deus com o dever de distribuir para os outros mas você vai chega na vida do outro e você é aquele espinho na carne só incomoda só reclama isso é um assalto ainda mais quando você quer conhecimento de espírito aí você está fazendo no seu tempo um convívio de assaltantes você está escondido ali de coração como um assaltante depredações da confiança alheia invasões dos interesses dos outros apropriações indévidas através do pensamento espoliações da alegria e da esperança com as chaves falsas da intriga e da calumnia da crueldade e da mal fé almas impiedosas existem eletrando sutilmente nos corações desprevenidos dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais o que a gente falou aí nos estudos para trás aqueles corações ali vendiam ilusões serviços de seus interesses pessoais ou alimentavam ali o preconceito como a gente falou separatividade aqui no escudo de hoje ou ilusões às vezes de pessoas de boa fé ou ingênuas que ali colhiam aquelas ilusões por esse motivo a palavra de Paulo se reveste de sobrenome significação aquele que furtava não foi de nós se aceitaste o evangelho por norma de denação da tua língua procura acima de tudo ocupar as tuas mãos em atividades edificantes oração a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitem minha casa será de uma casa de oração por aqui na preguiça está sediada a gerência do mal em alguma coisa fácil tem algo a repartir agora quem só se volta para si faz da sua casa de oração o covil de quem volta com o trabalho na discussão ou assistindo busque o teu posto de serviço cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e atendendo aos deveres que o Senhor te confiou atravessarás o caminho terrestre sem culitar a ninguém toda vez que eu privo portanto o outro de ter um contato mais profundo com Deus a partir da minha ação eu estou portando de alguma maneira especialmente se já tem mais consciência nisso aí o meu coração ao invés de ser uma casa de oração dentro de paz de acolhimento se torna o grupo um assaltante que roubou tudo paz a tranquilidade a esperança a alegria beleza mais alguma coisa mais alguma coisa diga é ali a gente precisa lembrar que como é uma citação de Isaías os profetas quando eles iam falar assim do mar alto de Deus eles sempre falavam na primeira pessoa como se Deus mesmo estivesse falando sabe mas isso tem um propósito no fundo é é uma referência ao eu divino então você vai perceber assim é como se ele estivesse dizendo assim você vai perceber que a sua casa mais definitiva não é esse tempo não é esta terra não é esta nação não é a residência que você mora sua casa mais definitiva é esta casa interna ser descoberta a minha casa onde de fato eu moro é o meu coração e aí eu preciso converter em uma casa de oração como diz a mamãe tua mente tua casa mente entendida no sentido sentimento pensamento então minha aqui tem essa ideia também de interioridade de cada um encontrar esse tempo pessoal sempre diga lá também Arthur com essas suas reflexões eu estou pensando no seguinte faz um tempinho eu ouvi uma uma palestra aliás do Mildinho do Aluís Elias e num trechinho ele falou exatamente assim que a abnegação foi além do dever cumprido né abnegação além do dever aí ele diz assim a abnegação é a caridade cristã então se é cristã caridade como Cristo fez faz caridade né então imaginamos assim fazer no nosso coração esse templo do senhor é doando ao próximo tudo todas as nossas conquistas que foram realmente doadas por eles né temos algum mérito mas tudo isso nós temos obrigação além do dever mesmo de dar devolver ao próximo então eu acredito que tem essa ligação né o dever cumprido mas a abnegação é além disso é justamente essa entrega dos nossos entendimentos aquela lampadazinha né candeiazinha acesa para iluminar quem está na nossa retaguarda exatamente querido só o amor né só essa abnegação é capaz de tirar os anjos dos céus e fazer o descer o império o império não teria o dever mais de descer os impérios mas porque tem essa compreensão mais daquele amor produzido em abnegação é que se volta sobre os próprios passos e auxilia aqueles que ainda regrupem a sua vida então eu lembro daquela passagem que é narrada por Maria Dolores né que também é irmão chica que depois traz a mensagem inspirada depois que Simão Pedro desencarna ele é acolhido por Jesus ele é levado para as peras celestes lá no local de linda de igreja e tal e Jesus apresenta ele para ele para a igreja e tal fala para ele descansar e tal e passado o tempo Jesus fala vai busca Pedro agora você fica por aí né mas eu não posso ficar mais é fica a vontade mas enquanto tiver um direito na terra eu não poderia descansar e aí o Pedro fala então o senhor também não tá aqui não vou contigo então assim espíritos que já teriam o direito de usufruir e gozar da plenitude daqueles alto planos mas que não descansam em serviço enquanto prevido sobre os morrer aqui na terra espíritos que já poderiam estar em esferas mais fumadas como é o caso de Olímpides e Bezerra mas que solicitaram a Jesus permanecer na terra contribuindo e trabalhando enquanto uma lágrima não tinha solução ainda que existia então isso é espírito de abnegação mais que simplesmente devido beleza então por hoje nós ficamos aqui agradecendo mais uma vez aí a todos que participaram aqui e os acidentes e os soltos e feijos nos acompanharem em suas casas a gente agradece pela participação pelos convidados que a gente se deixa depois e se Jesus assim nos permitiu a semana que a gente nos dá em volta para dar continuidade com o versículo seguinte versículo número 18 grande abraço que a gente se deixa a gente se deixa a gente se deixa